Eu vim mandar um salve pra tropinha, que tá chegando no meu canal Se você se inscrever e deixar o like, eu deixo você pegar no meu bilau Se você se inscrever e deixar o like, eu deixo você pegar no meu bilau Olha onde eu vim parar, mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar, que num lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando um beijo, eu sei saber Se você se inscrever e deixar o like, eu deixo você pegar no meu bilau Solta mais O amor que eu sinto você, nada disso você tem E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri